Gente, então vamos oficialmente começar, prazer, boa noite a todos e todas aqui do Brasil assistindo a gente. Hoje a gente vai fazer uma aula aberta do curso Negócios de Impacto Socioambiental da PUC-Rio. Queria agradecer aqui colegas, professores de todo o Brasil e alunos que estão aqui do curso e hoje é um momento aberto, a segunda aula aberta, a gente fez a aula magna aberta, foi muito legal e a gente combinou de fazer pelo menos mais duas. Essa é a segunda, depois a gente vai fazer outra especialmente com o selo B, Sistema B Brasil. Mas hoje a gente está aqui com um empreendedor social super querido e inovador lá do Rio Grande do Sul. Mas antes, Augusto, eu queria só que o Henrique falasse, porque essa semana, durante uma semana toda, os alunos ficaram estudando o caso ciclo-orgânico, que é um caso do Rio de Janeiro também, muito legal, de uma pegada ambiental incrível de reciclagem de resíduos sólidos das residências e ele está empreendendo e crescendo muito, mesmo em tempo de crise, claro que o Covid sempre tem um impacto e o Henrique Drummond foi outro caso, é o caso insolar, que não só está no Rio de Janeiro, já está crescendo para outros lugares e dá uma saudação aí, Henrique, só para a gente depois continuar com o Augusto. Obrigada muito, 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 muito. Diferente do que a gente fez com o Augusto e com o... Peraí, Henrique. Diferente do que a gente fez com o Augusto e com o Lucas Schaub, do ciclo-orgânico, com o Henrique ele ficou dois dias inteiros respondendo perguntas no zap. Tadinho, o dedo chega tá, né? Mas o pessoal explorou bastante. Mas só dar uma saudação, tira seu áudio e a gente começa ali com o Augusto Marcena do Rio Grande do Sul. Tá, Henrique? Obrigado, Ruth. Obrigado pela apresentação, que bom que você está cada vez mais promovendo esse tema em larga escala, né? Eu acho que o momento é propício, né? Acho que está todo mundo com a consciência mais aguçada e o tema vai ganhar mais envergadura. Bom, saudações solares aí para todos. Aproveitar o tema. Bom, eu sou Henrique, né? Ensolar, como a professora Ruth comentou, né? A gente... Ensolar é um negócio social que promove o uso da energia solar, né? Então, a gente basicamente faz instalações solares em comunidades, né? Em favelas aqui do Rio e outras... São Paulo está começando agora com outra vertente, Campinas e tal. E a nossa pegada é de promover a energia solar nesses territórios com capacitação de mão de obra local, com protagonismo local, com empoderamento, dos atores e dos talentos do território, né? De diferentes formas. E tem sido uma oportunidade, uma honra aí colaborar com a Ruth, né, Ruth? É muito mais aprender do que compartilhar alguma coisa. E estamos juntos aí nessa jornada de promoção dos negócios sociais e cada vez mais próximo desse ambiente acadêmico, educativo, que eu acho que essa troca é muito saudável, né? Assim, você ter todo um aprendizado do passado, de teorias, né? Se conectando com a realidade, por mais que às vezes dê um... Nem sempre é tão assim... O fit, né? Não é tão perfeito. Mas, pra mim, é um grande aprendizado também. Apesar de aparentar que eu estou compartilhando Muito bom! Obrigada, Henrique Drummond, da Insolar. Quem quiser depois fazer um Google na Insolar e puder escrever aqui também o site dele, agradeço. Quem puder desligar o som, também agradeço, que agora a gente... Henrique, você é um querido. Super exploramos você e estamos juntos aí. Augusto Macena, sócio fundador da Dobra, Dobra Empresa Gaúcha, de muito propósito. Ele preparou uns slides, a ideia dele é falar de 10 a 15 minutos e depois abrir pra gente fazer perguntas. O Augusto... Deixa eu pegar minha colinha aqui. O Augusto é formado... Tem 24 anos, gente, super jovem. É formado em gestão para inovação e liderança. É um dos cofundadores da Dobra e ele escreveu aí no chat os dois sites na internet que vocês podem entender mais da Dobra. É uma marca de carteiras e vestuário que não vende apenas produtos, mas sim experiência e propósito. Com modelo de negócio aberto, inovação aberta, e com o propósito de deixar o mundo num lugar mais aberto e irreverente e do bem, a empresa Dobra já foi listada como um case de sucesso pelo Facebook e pelo Instagram e já espalhou mais de 15 mil produtos em todo o Brasil. Augusto Macena, a sala virtual é sua e é um prazer. Obrigada novamente por estar aqui com a gente. Boa noite, boa noite a todo mundo. Ruth, muito obrigado pelo convite. Gente, é muito legal estar aqui compartilhando um pouco mais sobre a Dobra. A gente gosta bastante de ir até as universidades e contar um pouquinho do que isso para inspirar um pouco mais e contar o que tem por trás da Dobra. Porque quando as pessoas não conhecem, normalmente acham que é só uma empresa de carteiras ou de produtos. Então, eu vou tentar em 15 minutinhos eu falar bem rápido para conseguir vencer esses 15 minutos e contar para vocês um pouquinho por trás da Dobra. Vou compartilhar a tela aqui. Augusto, você pode falar no seu ritmo, mas se fica rápido, o pessoal vai começar a pedir ali para a Erika, nossa tutora querida, para você falar mais devagar. Vamos ver se o seu rápido dá para a gente acompanhar, porque a gente está no Brasil em todo, são vários sotaques. E como é um tema, às vezes, muito inovador para muita gente, pode não ser tão rapidamente palatável. Para entender que esse negócio é esse de ser um negócio social, tanto visa o lucro, quanto visa o impacto socioambiental positivo. Isso é a mesma coisa que uma ONG? Isso é a mesma coisa de responsabilidade social e empresarial? Que negócio é esse, né? Então, você vai explicar isso para a gente. Obrigada. Então, tá. Qualquer coisa, puxa a minha orelha aí. Bom, então, se a gente for falar do modo chato, né? O que é a Dobra, a gente falaria apenas dos produtos, das carteiras com estampas legais e diferentes, super coloridas, do porta-passaporte, do porta-cartão, da camiseta com bolsinho trocável, da eco-bag, dos tênis. Enfim, a gente falaria só do produto. Mas a gente acha que isso não é o mais importante. Então, dando um background para vocês de como é que começou. Começou em março de 2016, com três pessoas em paralelo. Meu irmão, Guilherme, meu primo, Eduardo. Começou a partir de um projeto de faculdade do meu irmão. Até então, muita coisa legal já aconteceu. Logo no primeiro ano, a gente virou case de sucesso no Facebook, como a Ruth comentou antes, de empresa que usava a plataforma para alavancar. Depois, no Instagram, pelo mesmo motivo. E aí, aconteceu que em setembro de 2017, a Sherry Sanderbeg nos mencionou, tanta Dobra, como nas três, num post no feed dela. Ela é a vice-presidente do Facebook, foi eleita uma das mulheres mais influentes dos Estados Unidos. E esse dia foi, tipo, surreal. Ela estava falando também de uma empresa pequena, de Monte Negro. Inclusive, ninguém conhece a nossa cidade, mas a Sherry Sanderbeg botou lá, a empresa de Monte Negro, utilizando o Facebook. Outra coisa muito legal, mas recentemente, em março do ano passado, foi que a gente recebeu o prêmio de uma das dez startups mais conscientes do Brasil. E na foto ali, a gente está com o Hugo, do Capitalismo Consciente, e com o Rony Mazda, da Reserva, que é uma marca que a gente inspirou muito e se inspira até hoje. Então, foi um dia muito gratificante mesmo. E hoje, a gente está com 19 pessoas, já vendeu mais de 250 mil produtos que o Brasil inteiro. E tem um NPS de mais ou menos 90, que é o índice da pesquisa de satisfação. A gente conta tudo isso, esses casos legais, não para dizer, ó, como a gente é bom, a gente é os caras. Mas, na verdade, é para mostrar que fazendo diferente, colocando o propósito em primeiro lugar, consegue alcançar coisas muito legais, assim, ter um reconhecimento muito legal. Então, tudo começou quando a gente começou a estudar um pouco sobre o futuro. E aí, a gente entendeu que a gente tem uma cabeça hoje completamente digital, mas a gente ainda vive numa era empresarial até escolar, enfim, de sociedade mesmo completamente industrial, porque as coisas acontecem de modo super linear, repetitivo e previsível. Mas a nossa cabeça não é mais dessa forma. E aí, a gente conheceu a teoria da abundância e da escassez. Pelo lado da escassez, seria pensar que não tem para todo mundo. E aí, no momento que eu penso que não tem para todo mundo, eu vou competir para estocar mais daquele bem, vou retirar ele de circulação, o custo dele, consequentemente, vai aumentar. A gente exclui quem não tem para pagar e a teoria se profetiza e realmente não tem para todo mundo. A gente viu bem isso, um exemplo prático agora, no início do coronavírus, quando faltou alcool gelo, porque todo mundo foi comprar quilos e quilos de alcool gelo. Mas a gente prefere pensar pelo lado da abundância, que assim tem para todo mundo. Eu acredito que vai ter. Colabora para criar mais, aumenta o fluxo no produto do mercado, o custo diminui, a gente inclui quem não tem para pagar e a teoria se profetiza e tem para todo mundo. Então, a gente tenta aplicar isso na dobra. Isso é basicamente entender que a colaboração é maior do que a competição, que a gente está em uma nova era, que é mais humana, consciente, colaborativa, transparente, sustentável e social. Então, quando a gente entendeu isso de fato, a gente jogou o modelo de negócio de vender carteiras fora e começou a operar a partir dessa lógica, que é basicamente entender que o propósito é maior que o lucro. E isso parece um papo meio hippie, assim, de que não, isso não existe, mas a gente quer mostrar como é que a gente faz isso de modo prático e concreto. Então, a gente sempre gosta de fazer a relação de que o lucro para uma empresa é como o oxigênio no ser humano. A gente precisa, mas a gente não vive só para ficar respirando. A gente vive para fazer alguma coisa a mais. Então, se perguntar, né? Por que a sua empresa existe? Qual a diferença que ela traz para a comunidade, para a sociedade? E se ela desaparecer amanhã, quem é que vai sentir falta dela? São perguntas que a gente ouve bastante até no movimento capitalismo consciente e que a gente se faz aqui dentro todos os dias. E aí a gente entende que produtos, na verdade, não existem, que eles são ferramentas para algo maior acontecer. No nosso caso, é o propósito de deixar o mundo no lugar mais aberto, reverente do bem, como a Ruth comentou antes também. Então, bem-vindos à dobra. Agora eu vou falar, de fato, o que é a dobra. A gente produz todos os produtos 100% sob demanda e com zero estoque. Então, todos os dias a gente vê a lista de produtos pedidos no dia anterior e imprime só aquilo que foi pedido para não ter uma produção em massa e produzir mais do que o necessário. Obviamente, agora a gente está com produção bastante reduzida. E isso é possível também porque é feito aqui. A gente se orgulha muito disso de ser feito aqui por pessoas aqui da nossa comunidade. Para isso também a gente tem um jeito de trabalhar um pouco diferente, que é tudo com mais liberdade, com mais flexibilidade. Eu não vou entrar muito nisso agora, mas vocês podem ir em dobra.cc barra cultura, que a gente tem um manual de 40 páginas que explica todas as políticas sobre isso. Além disso, a gente pensa também pelo lado da reciclagem. Então, todos os produtos vêm com um cartãozinho de feito com amor para você. Esse cartão, ele vira uma plantinha, margarida, manjericão. Só picotar e plantar. E atrás dele explica. Me usa, me abusa, me leva contigo. E se enjoar de mim, não me joga fora. Então, a pessoa pode mandar o produto de volta para a gente. A gente faz a reciclagem. E aí, a pessoa ganha 20% de desconto. Inclusive, esses post-its aqui atrás de mim, são post-its que vieram dentro de produtos que mandaram de volta para a gente. Então, o post-it que a gente manda para a pessoa de bem-vindo, começa a voltar para a gente em forma de recadinho. A gente também tenta operar um ciclo fechado. Que seria, tipo, fazer com que nada do produto tenha um fim. Então, por isso, a nossa embalagem da carteira colada, ela vira um porta-moeda. Já que na carteira não cabe moeda, e bastante gente se queixava disso. A da old school, que é a carteira costurada, que a gente fez para pegar um público um pouco mais tradicional, vira um cofrinho de fliperano, mais old school. A camiseta também dentro de um copo. A gente nunca sabe dizer porquê, mas a gente acha mais legal do que vir dentro de um plástico. E a gente diz que o copo é legal também para comemorar os momentos bons da vida com as pessoas. O porta-passaporte é uma embalagem super simples, mas que quem compra o porta-passaporte é porque vai viajar. Então, vem ali numa doleira super útil para a viagem. E o tênis, quando a gente lançou, a gente estava muito na dúvida de qual embalagem a gente ia usar. E aí, estava naquele empate que pode ser diferente de uma caixa. Aí, daqui a pouco, surgiu a ideia de, tipo, ah, o que é a primeira coisa que tu pisa quando chega em casa? E aí, a gente fez a embalagem ser um capacho de botar na porta de casa. E também representa o nosso post-it que vem em todos os produtos. A gente também se vê muito como uma plataforma aberta. Então, a gente opera em rede. O que significa operar em rede? É que os nossos produtos costurados são todos produzidos por costureiros locais aqui de Montenegro. Montenegro é um polo brindeiro. Então, tem muita empresa de brinde cooperativa. E aí, a gente identificou isso e foi até as costureiras e perguntou quanto vocês receberiam para produzir esse produto. E aí, a gente paga quatro vezes mais do que elas receberiam numa cooperativa ou numa empresa de brinde. E também é uma gestão super humanizada. Tipo, elas escolhem quantas vão levar para casa para fazer. Elas escolhem... Os dias não é, tipo, segunda, quarta e sexta. Mas elas escolhem a demanda. Não é nada pressionado para elas poder, tipo, cara, não, esse final de semana eu não quero levar porque eu quero curtir a minha família. Beleza. Só vamos nos organizar com o outro pessoal da rede. E as coladas, a mesma coisa. A galera pega aqui na dobra todos os dias e produz em casa. Então, tem gente aposentada fazendo isso como um modo de lazer. Tem gente jovem usando para ter uma renda extra. E aí, acaba desenvolvendo a cidade. Que é uma cidade super pequena de 70 mil habitantes. Além disso, todas as estampas, todas, não, 95% são feitas por artistas do Brasil inteiro. Isso nos possibilita ter mais de 900 estampas no site e mais de 400 artistas ganhando comissão por toda a estampa vendida. Então, tem histórias super legais aí de galera que conseguiu uma renda com isso. A gente tem o nosso molde aberto também. A gente abriu em abril de 2017. Vocês podem entrar em dobra.com.br e ali tem o molde do nosso produto. Para quem quiser fazer em casa, testar antes de comprar. Obviamente, surgiram vários concorrentes quando a gente fez isso. Deve ter surgido perto de 30. Hoje, tem só um que incomoda. Mas esses outros todos morreram porque eles pensaram que era só simplesmente ir ali na lista de mais vendidas, botar uma estampa de abacaxi em uma carteira e vender bastante. Então, a gente criou o site como copiar a dobra.com.br que explica todos os passos para tu criar um domínio, para tu criar o produto, mas tem uma parte ali que depois diz, atenção, as próximas etapas são as mais difíceis. Basicamente, é, copiem também o propósito e aí explica toda a experiência, todo o propósito que existe por trás do produto. Se vocês quiserem entrar lá também, como copiar a dobra.com.br Entrando mais a fundo, sim, impacto positivo, a gente tem o Dobro Mais Um em parceria com a Smile Flame de Porto Alegre, que é uma empresa que realiza projetos sociais. Então, um real de todos os produtos vendidos é destinado para um fundo social. A gente reformou parte de uma escola aqui em Montenegro do ano passado com essa verba, que foi muito legal. Agora, a gente estava fazendo um projeto de abuso sexual infantil que a gente descobriu que Montenegro é uma das terceiras cidades do estado com o maior índice de abuso sexual infantil, então estava com uma parceria super legal com uma rede de psicólogas, de crês, do Ministério Público, envolvendo toda uma comunidade para combater isso. Infelizmente, veio o corona, a gente teve que dar uma travada, mas assim que liberar, a gente vai voltar com esse projeto. A Black Friday também a gente faz um pouquinho diferente. A gente faz a Black Friday, mas para você comprar um produto e ganhar outro, ganhar desconto em outro, você tem que doar para um projeto social de crowdfunding na internet. Então, no primeiro ano, a gente arrecadou em 24 horas 20 mil. A gente não, né? Foi tudo para o projeto direto, nem passou por nós. No segundo ano, foi mais de 50 mil e esse ano foi mais de 60 mil reais em 24 horas. E é legal que a gente também, nesse ano, a gente conseguiu faturar em um dia o que faturaria em um mês. E aí entra bastante aquilo de envolver propósito e lucro também. E a gente sempre diz, né? Impacto positivo é um novo lucro. Ele ajuda a trazer um retorno, além de ser muito bonito e muito bom para a sociedade. Então, em três anos de Black Friday, foram mais de 140 mil reais doados para projetos sociais sem passar nada por nós sem nenhum intermediário. E aí, já estou me aproximando do final. Quando a gente fala de propósito, hoje em dia... Pode falar mais devagar. Tranquilo, Augusto. Parece que é falar muito de um blá, 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 né? Que é uma... Vamos sentar e construir o nosso propósito. Precisamos ter um propósito. E também esse termo ficou um pouco... Não sei se é pejorativa a palavra, mas as pessoas, tipo, ah, olha aí mais alguém falando de propósito. Então, a gente acredita, se ouvir falar de propósito parece clichê, talvez seja porque tem muita gente falando e pouca gente fazendo. E aí a reflexão que a gente gosta de deixar é vamos fazer nosso propósito cada vez mais. Então, a mensagem final é que pequenas inspirações geram grandes revoluções. E aí, deixo aqui pra vocês um cupom de 15% de desconto. Tá ativo lá no nosso site. É só usar aí via palestra. E muito obrigado aí pela atenção, pelo pitch de 10, 15 minutinhos. E qualquer dúvida à tua disposição. Pra quem não sabe o que é pitch, né? Uma venda rápida do negócio e o empreendedor tem que estar fiado porque nunca sabe com quem vai se encontrar logo ali, né? O nome completo é pitch elevator e até a ideia de fazer em 2, 3 minutos enquanto o elevador tá e você tá com um cara ali que potencialmente pode ser um parceiro. Muito obrigada, Augusto, uma cena. Acho que todo mundo tá com vontade de fazer pergunta aí, né? A Erika vai me ajudar. Queria agradecer especialmente os professores que estão aqui com a gente que eles são também multiplicadores. Além de cada um de nós que multiplica e essa boa vibe, né? A boa nova aí de empresas com outro propósito que não só ganhar dinheiro e se dar bem com isso, mas sim retroalimentar o mundo com energias boas, né? E no caso, sócio-ambiental, né? Uma pegada sócio-ambiental pra sociedade ver, apurar, validar, fiscalizar. Então, é um negócio de impacto sócio-ambiental que tanto visa o lucro porque é bom, é combustível pra poder atender mais gente, beneficiar mais gente, mas também porque quer fazer o seu diferencial no mundo na questão ambiental e social. queria agradecer aqui a presença dos meus colegas professores Silvia Pinheiro que resolveu também ser nossa aluna, nossa, imagina, Silvia é nossa aluna. Silvia Pinheiro, Nelson Dabu também, super querido professor da PUC, tá com a gente como aluna, inclusive, Beatriz Canto é nossa professora tutora, sênior aqui do curso, negócio de impacto sócio-ambiental que hoje tem aqui esse momento aberto. Débora Bolsin que é gaúcha, professora gaúcha da Universidade do seu estado, Augusto, e ela também resolveu ser professora. Professores também querem se retroalimentar, se atualizar, e ela também é nossa aluna do curso. E o Guilherme Sucupira, empreendedor carioca, cara muito, muito querido aqui por a gente, pela PUC Rio, e faz muito bem também aqui a várias comunidades do entorno, que a gente tem muitas comunidades aqui, não falta problema no Rio de Janeiro e no Brasil, é bom que tem terreno fértil para empreendedores do Brasil afora. o Arthur Gibbon, gestor da incubadora lá do Rio Grande, não é o Rio Grande do Sul nem o Rio Grande do Norte, é o Rio Grande, uma cidade no Rio Grande do Sul, nesse estado maravilhoso gaúcho, o Arthur Gibbon está aqui com a gente, e ele está sempre antenado para essa vibe, obrigada Arthur por prestigiar aqui a gente, com o colega seu no Terrâneo aqui, com o Augusto na cena com a gente. Outros colegas estão aqui, obrigada aos alunos que estão presentes e outros colegas que aí Brasil afora. Então eu vou abrir, Érica, você me ajuda, você entra aqui, Augusto, pode parar de compartilhar um pouquinho, que a gente vê você de gosto maior assim? Obrigada, querido. Então eu pensei em fazer o seguinte, eu pensei em abrir duas, três perguntas, o pessoal se puder levantar a mãozinha lá no chat, e as outras a gente vai, a Érica me ajuda a fazer uma edição, senão a gente vai oito e meia dentro, a ideia fica até oito e meia aqui, para não te ocupar muito. Então três pessoas, por favor, poderiam abrir o áudio, calma, e os outros podem botar, e de qualquer maneira todo mundo põe a pergunta lá no chat, que a Érica vai tentar fazer uma edição. Então eu vou ver aqui no chat quem está com a mão levantada para a gente abrir e passar, mas tem que ser perguntas rápidas para poder a gente concisas, não precisa ser muito rápida. Ai meu Deus, como é que faz para eu ver? Quem está com a mão levantada? Vamos lá. Daniele Pereira Linhares está com a mão levantada no chat, por favor, um minuto de pergunta, Daniele, pode abrir seu áudio. Quem quiser, é só fazer assim lá em cima, tá? Lá no chat, é só raise hand em inglês. Daniele, pode abrir, querida. Abrir seu áudio, é só apertar o espaço. Isso. Alô, alô, não deu. Então vamos para o Daniel T. Daniel, você pode falar um minutinho aí de pergunta? Depois a Thalita, depois a Ana Lúcia. Vamos lá. Daniel T. Posso sim. Daniel aqui do curso, tá? Aqui de São Paulo, mas com esse sotaque eu sou do Rio de Janeiro. A minha pergunta é com relação à dimensão financeira, quais são os principais resultados da dobra em termos de faturamento e lucros nesse período que ela já existe e também se os resultados, se os impactos para a sociedade eles são medidos e reportados. Também dá para a gente dar uma ideia com relação a isso. Obrigado, gente. Obrigada, Daniel. Valeu, Daniel. Valeu pela pergunta. Bom, quanto a faturamento, até isso é uma coisa engraçada porque a gente não falava e aí uma época teve uma matéria da pequenas empresas de grandes negócios e a gente não comentou com eles e eles fizeram várias outras perguntas e a gente nem se ligou e foi respondendo e eles fizeram uma conta e chegaram no faturamento. Então, foi aberto sem querer. E é em torno de 250 mil por mês de faturamento. A gente busca reinvestir todo o lucro na empresa. Até comentei com a Rúcia hoje de tarde. A gente ainda nunca retirou nada para a gente a não ser duas vezes que teve divisão de lucro com todo mundo aqui por tempo de casa. Mas de resto é tudo reinvestido aqui dentro para investimento em maquinária, em prédio, enfim, fazer a empresa crescer. E quanto às medidas e reportes das ações de impacto, a gente tem assim, a gente tem, por exemplo, o número de carteiras que foram recicladas, peso de, que daria de material. As coisas a gente tem que a gente manda para a Bumera, se não me engano, é do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, não lembro agora. Mas é uma coisa que a gente quer ter mais. A gente sabe que é um próximo passo conseguir medir bem certinho essas ações e qual o impacto dela na comunidade. A gente até quer alinhar isso bem com a empresa B. Eu vi ali que já perguntaram uma coisa de empresa B. A gente foi empresa B pendente. e aí esse é um dos motivos que a gente tem que alinhar com eles de como é que a gente pode começar a mensurar e ter uma métrica melhor para fazer essas ações e realmente ver o real impacto delas. A gente tem relatos, a gente tem as ações de fato acontecendo, mas realmente é um próximo passo conseguir transformar isso em métrica. Talita, Talita, por favor, aluna PUC-Rio. Bem-vinda, Talita. Pode falar. Obrigada, professora. Bom, Augusto, eu queria primeiro parabenizar. Eu não conhecia a empresa de vocês, mas eu achei muito incrível todo esse propósito e a missão de vocês. Eu queria saber um pouquinho mais sobre como é que foi essa trajetória de vocês no início. Você começou como um projeto de faculdade e eu queria saber como é que foi vocês vencerem esses desafios que devem ter surgido como questão de capital, questão de funcionamento, de logística. Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, por favor. Então, tá. Muito obrigado, Talita. Valeu. Que bom que você curtiu. E sim, começou como um projeto de faculdade, assim, a ideia inicial lá em 2013, quando o meu irmão estava no terceiro semestre e eles tinham que criar um produto e aí o objetivo do produto era dar lucro, ser inovador e dar lucro. E aí eles viram que existiam nos Estados Unidos umas carteiras de papel e não tinha aqui no Brasil ainda. Então, eles trouxeram para cá um pouco de material, pintaram com tinta de sapato do pai de um colega, venderam 200 e entregaram 50. Foi um fracasso, mas eu e o Dudu a gente conseguiu receber e a gente curtiu muito e a gente pensou, tem que ter alguma forma de imprimir qualquer estampa nisso. E aí a gente, quando encontrou em 2016, a gente tinha estudado aquelas coisas de futurismo que eu comentei lá no início e aí a gente abriu a dobra com essa ideia de deixar o mundo no lugar mais aberto e reverente do bem. Então, foi super genuíno desde o início que isso já estava na nossa cabeça, que a gente queria realmente fazer algo diferente, não só vender carteira. Quanto ao investimento inicial, foi super baixo porque era uma impressora caseira, um pouco de material e a gente fazia tudo no quarto de visita do Dudu, cortando ali na mão, então foi em torno de 3 mil reais, isso foi bem tranquilo. As dificuldades iniciais mais foram assim, o Dudu tinha o emprego dele, o meu irmão tinha o emprego dele e eu estava começando a faculdade com aula em tudo integral. Então, ficou um ano mais ou menos trabalhando de noite, assim, no quarto de visitas, até que a gente vê, não, realmente a dobra vai virar uma empresa de fato, vamos focar total nela. E aí a gente sempre diz que a gente está numa situação privilegiada, que nossos pais puderam nos ajudar a fazer um investimento maior para conseguir comprar uma máquina maior e isso só reforça a gente querer, cara, se a gente está em situação de privilégio de poder fazer isso, por que não a gente tentar usar a empresa para dar alguma coisa para a sociedade retribuir de alguma forma e não simplesmente abrir mais uma empresa por abrir para trazer grana para a gente, só para trazer grana para a gente. Muito bom, Augusto, obrigada aí pelas perguntas, Thalita, eu estou pedindo aqui para o pessoal levantar a mão dentro aqui do, entendi que é a Ana Lúcia, a Ana Lúcia Barbosa Santos, você fez um check lá, você quer falar alguma coisa, Ana Lúcia? Senão eu tenho um monte de pergunta que eu fico me contendo para poder dar espaço para vocês. Ana Lúcia? Não. Então eu tenho uma pergunta, Augusto, a gente tem aqui no Rio de Janeiro uma empresa super legal que tem em todo o Brasil também que é Zerezes, conhece os óculos de madeira? Eles foram os primeiros no Brasil há cinco, seis anos atrás eles eram pioneiros no Brasil e a gente sabe que inovação é contextualizada, é relativizada. No Brasil era o Oceano Azul, eles estavam sozinhos falando de negócio de óculos de madeira e eles ainda aprimoraram o propósito, a pegada, a proposta de valor pegando madeira da rua jogada desses tacos antigos, jogavam fora, eles reaproveitaram e usavam para fazer as hastes dos óculos, a formação. E escreviam aqui, madeira achada na rua Lavradio, lá lá, foi muito legal. Hoje em dia eles estão com outro material também, além de maneira reaproveitada, mas eles também foram assim, muito parecidos com vocês, eles empreenderam dentro do momento de faculdade, empreendedores universitários, aproveitando o ecossistema da universidade e inovação contextualizada. No Brasil era disruptiva, radical, mas lá fora já existia. Vocês também têm algo parecido? A gente sempre diz assim que a gente não inovou no produto, quando começou com carteira, a gente tentou inovar no modelo de negócio, no modo de fazer gestão, no modo de entregar algum valor para a sociedade e utilizar o produto como meio para isso. Então, a carteira não foi a gente que inventou, a gente sempre deixa bem claro isso, a Dobra não inventou a carteira de papel, apesar de ter sido uma das primeiras aqui no Brasil, não a primeira. mas a gente inovou em outros produtos, como depois o tênis, a camiseta de papel, produtos próprios que a gente criou aqui dentro, aí sim, mas eu acho que a grande inovação está na forma de enxergar a empresa, assim, o que, por exemplo, relacionando a um momento como esse, facilitou muito a gente conseguir, tipo, enfrentar esse momento de modo super natural, porque tinha muito claro que a Dobra não era uma empresa de vender carteiras, não era uma empresa de vender produtos, então, por exemplo, a quarentena começou, se eu não me engano, naquela semana do dia 17 de março, ali, 18, por aí, em 72 horas a gente transformou o nosso site numa plataforma de conteúdos com todos os nossos vídeos do canal do YouTube que a gente já tinha prontos porque a gente não se via só como uma empresa de carteiras, abriu esses conteúdos para outras empresas colocarem conteúdos ali de graça e também colocou o nosso curso de graça por tempo ilimitado. Então, isso deu um valor de marca muito legal, o público super curtiu esse posicionamento, acabou saindo na mídia gaúcha aqui por causa disso, então, além de, tipo, de trazer um retorno muito legal da galera, tipo, mostra que ter um propósito claro e tentar reforçar isso todos os dias faça conseguir sair de modo mais fácil de situações de crise. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Um, dois, é só abrir o áudio. Eu tenho mais uma pergunta. Ah, o Arthur Gibon, por favor, Arthur, seu conterrâneo aí, lá do Rio Grande, divisa quase com Uruguai, eu acho, não sei, fala aí Arthur. Oi, tá me ouvindo? Sim, muito legal participar aqui com vocês, Ruth, que vão te ver e que legal ver, Augusto, eu sou fanático pela dobra, tá? Eu sou de Rio Grande, Augusto, eu sou presidente da Regipe, da Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, eu sou fanático pela dobra, eu sou fanático pelo case e cada vez que eu escuto vocês eu fico impressionado com a certeza e com a certividade que vocês têm nas ações. A minha dúvida vai no seguinte, né, como vocês mesmos, como tu me disse agora, né, não é um produto, a empresa não é o produto, não são as carteiras, enfim, é um propósito, né? Vocês já conseguiram, exportar este modelo de negócio para outra empresa, sabe, de alguma outra empresa que está trabalhando da mesma forma que vocês estão trabalhando, eu cheguei atrasado, eu não sei se o Augusto falou que eu acho outra coisa muito fantástica, que todo mundo recebe o mesmo valor de salário na dobra, eu não sei se tu comentou isso, se isso ainda é verdadeiro, são tantas coisas legais, tantos insights legais e disruptivos ao ponto de gestão, conseguiu passar para alguma outra empresa isso? Obrigado, eu fico muito feliz que tenha um fã de carteirinha aí, como a gente chama os fãs, e além de ser conterrâneo, e vai ter pergunta, vai ter pergunta mesmo, rapidinho assim, quanto ao salário, sim, continuam iguais desde o início, a gente sempre diz que, inclusive dos sócios, de todo mundo mesmo, a gente sempre diz que isso é um teste que a gente está fazendo e que dava certo quando tinha 3, 5, 10 pessoas e continuou dando certo agora com 19, enquanto continuar dando certo, a gente vai continuar fazendo esse teste. E indo mais para a tua pergunta, cara, eu consigo ver isso, assim, muito a nível de Montenegro, das empresas daqui, vários exemplos de amigos nossos que são empreendedores, que têm empresas, ou de família, que começaram, por inspiração, em coisas que a gente fez, começaram a fazer. Por exemplo, a gente tem mais um que a gente reformou parte de uma escola estadual aqui da cidade e aí um posto de gasolina começou a, durante 3 meses, arrecadar, o posto soma, começou a arrecadar X% do valor posto em V-Power para reformar a pracinha que é do lado do posto, por inspiração do Mãos Adobo. Meus pais, na loja deles, começaram a fazer o Dobra Mais Um para óculos de grau, que é uma relogiaria e óptica, então conseguiram doar não sei quantos óculos para óculos para criar as clientes aqui da cidade. O próprio Dobra Mais Um que a gente começou com a Smile virou um produto da Smile que outras empresas da região aqui do Rio Grande do Sul estão fazendo. Então tem o Bar, o Cell Bar Mais Arte, tem o Dobra Mais Um na compra dos lanches e outras empresas também que estão com o Dobra Mais Um. Enfim, a gente tem um ecossistema bem legal, assim, de pessoas que a gente se inspira e que se inspiram na gente e ver essa troca é muito legal mesmo. É, o ecossistema gaúcho é um dos melhores do Brasil, o Arthur não pode falar que ele é suspeito, mas a gente sabe que tem relevância muito grande no Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro está chegando lá, a gente sabe que de opção os gaúchos estão bem à frente e conseguem fazer coisas juntos, sem competir explicitamente. Obrigada, Arthur, obrigado, Augusto. Érica, me ajuda em organizar, tem um monte de perguntas ali, Érica. O Antônio perguntou se a dobra é a empresa B, a Ruth já colocou aqui, mas não sei se... Ele falou um pouquinho, mas ele pode aprofundar, que mais além do Antônio, nosso querido aluno. E... A Thalita também fez uma pergunta, se a dobra tem... Ela falou ao vivo, a Thalita aqui. Nelson, os próximos passos, e Júlia, se os produtos da dobra possuem o mesmo tipo de material ou não. Tá, sobre o sistema B, a gente foi... Sistema B pendente, que é que faz uma avaliação, e aí a gente passou nela e aí tem que ficar X meses como pendente. E aí a gente... Depois tem que fazer uma outra avaliação, a gente fez ela de novo e aí faltou pouquíssimos pontos, assim, pra conseguir ficar. E aí a gente até tá em contato com a Camila do sistema B pra gente rever o que a gente pode melhorar pra conseguir atingir. Então, tá no radar, é uma coisa que a gente quer muito, a gente acha muito legal o movimento, o sistema como um todo. Sobre o material, acho que era essa segunda ou tinha uma... Os próximos passos, se não me engano, antes. É. Bom, sobre os próximos passos, né, a gente tá vivendo, assim, muito momento atual. A gente nunca foi de, tipo, fazer grandes planos de, tipo, pra daqui a três anos, cinco anos, e agora, nesse momento de corona mais ainda, né, porque tem que estar ligado e conseguir mudar muito rápido e agir muito rápido. Então, não dá pra fazer grandes planos que eu não sei o dia de amanhã. Mas a gente tá dividindo até esse momento em três ciclos, assim. O primeiro ciclo foi que eu comentei de virar uma plataforma de conteúdo, de disponibilizar o Dobro Flix pra galera, e aí isso não envolvia nenhuma receita, era simplesmente a dobra ali disponibilizando os conteúdos com outros parceiros. A gente tá entrando no segundo ciclo agora, nesse momento, que é que a gente lançou mais um curso online de como usar a internet pra aprender a fazer qualquer coisa. A gente lançou esse curso e tá vendendo ele no nosso site. Se vocês entrarem a nossa home hoje, o site tá híbrido, não tá mais produtos. Tem produto, tem curso, tem conteúdo, tá tudo bem híbrido, e talvez fique assim, talvez esse seja o novo normal. E hoje a gente tá nesse ciclo de começar a envolver valor de marca e receita. Então, tem coisas gratuitas, a gente tá começando a entrar com cursos pagos e a gente percebeu também que as pessoas estão ficando mais em casa, olhando mais pro seu ambiente. Muita gente tá começando a querer decorar e mudar as paredes e mudar as coisas. E aí a gente já queria ter entrado pra essa área e não tinha entrado por não baixar a cabeça e focar nisso, focar em outras coisas. E a gente vai começar a vender porta-retrato de papel, luminária e cachepô pra botar em vasinhos de planta. Então, produtos de decoração mesmo. E a gente ia começar a vender máscaras. A gente surgiu essa ideia, a gente fez protótipos, mas aí entrou o propósito e fez a gente mudar isso, porque a gente fez várias, com a nossa rede de costureiras, a gente fez algumas de TNT pra doação aqui no hospital e a gente ia fazer pra vender pra cliente final e veio da Andressa, que trabalha lá do marketing, assim, uma indagação, tipo, tem tanta gente, tantas senhorinhas, tantas pessoas fazendo máscara pra conseguir sobreviver e ter uma renda e conseguir ter o que comer às vezes. Será que a gente, como empresa, começando a vender máscara pra cliente final, não vai, sem querer, tá tirando clientes dessas pessoas, tirando renda dessas pessoas, por mais que tenha espaço pra todo mundo, será que faz sentido, como dobra, a gente entrar nessa e a gente repensou e surgiu a ideia de fazer um mapa das máscaras, que é um site fora do site da dobra, mapadasmascaras.com.br, que é como se fosse um catálogo, um guia, que tu pode ir lá e botar pra região, bota pra cidade ou teu estado e aí aparece as pessoas que estão produzindo máscaras mais próximas da TNT, as pessoas que cadastram ali, só seis dias que tá no ar e tem mais de 1.350 pessoas cadastradas e aí tu pode chamar a pessoa ali no WhatsApp. A gente fez isso em parceria com o Fashion Mask, também já produziu mais de 1 milhão de máscaras, tá muito legal o movimento deles. Que bacana, Augusto. A Paula Espínola já até escreveu ali pra poder avisar a pessoa onde é que tá esse mapa aí, quem sabe a gente faz Brasil afora também, não só no Rio Grande, do Sul, né? Obrigada. Todos são feitos de Tyvek, é o mesmo material, a não ser a camiseta, né? Que é com o bolsinho, troca o bolsinho de Tyvek, mas a camiseta obviamente não. Mas assim, a gente tenta fazer tudo com o mesmo material. Legal. Queria passar a palavra pra professora Silvia Pinheiro, que ia fazer uma pergunta, e a Débora, também professora, Débora Bobson, que pediram pra fazer pergunta. Érica, depois você me ajuda de novo? Depois que elas falarem? Um minuto de pergunta, fala Silvia. Então, muito bom estar aqui, muito bom ouvir sobre o seu negócio, eu sou professor, espero a gente poder dar uma conversadinha, maior respeito aí pelo teu negócio que você está trazendo de inovação, mas como professor a gente tem a obrigação aí de trazer alguns elementos pra complicar, né? Então, olha, eu ouvi sobre o seu negócio e achei ele muito interessante. Agora, eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, algum tipo de esclarecimento na apresentação dele, né? Porque, assim, pra mim o produto final não é o carro-chefe, né? O produto mesmo, que é a carteira, ele não é o que puxa o negócio. Eu quero que você converse comigo assim, se eu estou certo ou errado. O que eu achei que é o que é a base do seu negócio e muito interessante é o seu mecanismo de governança. Que ele, que você passa, mas você passa ele meio rápido, parece que você não dá assim muita atenção ao que é o luxo do seu negócio. No meu entendimento, tá? E o que o diferencia de uma empresa de responsabilidade social. Eu acho que isso tem que ser bem claro. Uma empresa de responsabilidade que usa a responsabilidade social é uma empresa que tem as práticas com seus funcionários igual a qualquer outra e que tem ali um departamento que em algum momento faz alguma coisa com propósito. Você não. Você vende alguma coisa que é inovadora, mas o seu propósito não está no que você está vendendo, está na forma como você está gerindo e administrando o seu negócio. E eu acho que isso deveria ser mais enfatizado, de uma forma mais clara, tá? Depois, você me parece, pelo que você está falando agora ao final, que você também tem uma plataforma de serviços que é muito interessante. Então, você é o típico negócio híbrido que eu conversei com a galera na outra aula. Você trabalha com serviços, você tem uma governança sensacional que vocês estão descobrindo aos poucos como fazer e o seu produto também é bastante inovador, mas você mesmo reconheceu que não é a inovação de vocês, que vocês trouxeram, etc e tal. Depois, eu queria sugerir a você o seguinte, ainda que você está na entrada na empresa B e tudo isso, o seu impacto, cara, para mim, você tem que levar muito em consideração é a tua relação com a comunidade, porque eu considero como um impacto o número de mulheres costureiras que estão envolvidas no seu projeto. se você consegue aumentar esse número de mulheres, hoje são 50, amanhã são 60 e as famílias e a renda que está gerando, isso é um super impacto. Eu acho que se você trabalha isso melhor, eu tenho certeza que facilita a questão da sua entrada ou a conquista com a certificação que está na boca do gol e eu tenho certeza que vai chegar lá. e a última coisa que eu queria que você observasse também é que talvez em relação ao produto em si, se você não considera que você também está dentro de um ecossistema de economia criativa e, enfim, é só isso, um pouco sobre o que você tem que observar. Muito obrigado, Silvia, valeu pelas perguntas. sobre a questão inicial, em termos de vendas, a carteira é o carro-chefe, mas em termos de ideia, do que a gente olha aqui para dentro, sem dúvidas é o que você comentou de questão de governança, de propósito, de ideia de modelo de negócio. Eu tive que reduzir bastante ali a palestra para conseguir fechar em 10 ou 15 minutos, então bastante coisa ficou de fora, principalmente da cultura, que a gente conta toda ela naquele manual, dobra.cc barra cultura, e a gente, até vou mandar no chat aqui, e a gente faz questão de ter esse material livre para que outras empresas possam entrar e se inspirar para fazer o mesmo, então entrando um pouco mais na cultura, a gente, por exemplo, a questão do mapa das máscaras, isso só deu certo porque as pessoas têm liberdade e autonomia total para indagar qualquer decisão, independente se envolve a sua círculo ou não, a gente chama de círculos e esses círculos conseguem se intercalar entre si, então não necessariamente alguém do marketing não pode opinar no círculo da gestão, alguém da gestão pode opinar no círculo da produção, alguém da produção pode opinar no círculo do marketing e as coisas vão intercalando, então se não fosse a gente, se a gente não tivesse essa autonomia e essa, se a gente não tivesse essa liberdade, a Andressa não teria comentado assim da gastão de tipo, será que isso faz sentido com o nosso propósito, então toda vida essa questão de governança faz total diferença e além disso a gente tem isso na cabeça sempre de que tipo, cara, a gente não é só uma empresa de produtos, a gente sempre diz isso há muito tempo, a dobra, como se fosse um guarda-chuva, existe o braço de produtos, existe o braço de dobra educação com o curso, com esse que a gente está lançando agora, existe o braço de dobra conteúdo, existe o braço de dobra rede, que tem a rede de costureiros aqui da cidade, eu vou ter água porque estava tudo queimado no fundo, até é legal de contar que tem uma costureira que a filha dela conseguiu acesso numa escola que a mensalidade era R$ 1.500, só porque a mãe é costureira que da dobra e caracteriza como filha de industriária, então isso é muito legal, não tem preço isso, outra reformou toda a casa dela com salário extra que ela ganha produzindo as carteiras, então é um impacto local muito legal e a gente está muito feliz de agora conseguir expandir esse impacto a nível Brasil, colocando essas costureiras no mapa, teve uma que fez uma venda de, se eu não me engano, 10 mil máscaras, alguma coisa assim, um pedido grande e estava distribuindo entre costureiros, alguma coisa assim, até posso ver melhor isso para explicar para a Ruth depois, porque eu meio que peguei essa informação do ar ontem. Muito bacana, Augusto. É, é muito legal. E tem que explicitar isso também, né? Esses benefícios indiretos. É, e foi tudo muito rápido, assim, e isso só aconteceu justamente, porque nunca se prender a uma empresa que vende produtos. A gente ficou um mês sem falar praticamente nada de produtos agora, logo quando começou a quarentena. Era tipo, conteúdo, manter as pessoas tranquilas, tipo, a gente está aqui, todos estão ansiosos, podem contar com a gente, tem esse conteúdo aqui para você olhar, tem essa aula, tem essa revista que entrou, enfim, a gente sempre se viu como uma comunidade mesmo. Então, a gente tenta muito manter essa proximidade, essa clareza, tanto aqui dentro, oferecendo uma experiência boa aqui dentro para a galera para conseguir externalizar essa experiência. Obrigada, Augusto. Últimos minutos, 10, 15 minutos para a gente aproveitar aqui bastante as perguntas. Professora Débora Bobcim, lá no Rio Grande do Sul, quer falar também. Fala aí, querida. Oi, boa noite. Obrigada, Ruth. Obrigada, Augusto. Eu sou daqui de Santa Maria, né? Já vi alguns momentos vocês vindo aqui na universidade falar sobre a dobra, né? E acho muito legal o que é de vocês. Então, parabenizo, né? A toda a equipe. E a minha pergunta, ela vem muito nessa complementação do que tu está falando, assim, porque sempre na fala de vocês aparece muito essa questão da dobra como uma comunidade e do resultado que ela acaba trazendo para esse entorno, que são as costureiras, que são, né? Como é que vocês estão medindo esse impacto? Essa é a minha dúvida. Se vocês mapeiam, vocês armazenam essa informação, como é que vocês trabalham isso? E aí, até pegando esse paralelo com o momento da pandemia, porque eu acompanhei toda essa comunicação que vocês fizeram do site, né? Ser uma plataforma de conteúdo e de como vocês trabalharam isso, eu já tenho exemplo de aula, né? Vocês. Então, assim, se vocês também estão medindo o impacto do site agora, né? Dessa plataforma de conteúdo, porque já não é mais um site, ele é uma plataforma, né? Como é que vocês estão trabalhando isso? Bom, até... Obrigado pela pergunta. Acho que provavelmente meu irmão ou meu primo que tiveram por aí contando o case de Santa Maria. Eu comentei antes lá no início que isso é uma vontade nossa de, tipo, conseguir medir melhor, assim, ter um sistema para isso e até isso é uma das coisas que a gente quer incrementar para conseguir se firmar no sistema B, que é super importante. A gente ainda é muito novo, né? Então, a gente nunca meio que parou para, tipo, criar um sistema para isso e hoje a gente tem algumas coisas que a gente sabe, assim, por ter número. Então, como eu comentei antes, a gente sabe o peso de material que já foi reciclado, a gente sabe no mapa das máscaras o número de costureiras que tem cadastradas ali, das costureiras locais que a gente tem aqui da rede, a gente sabe as histórias delas, por elas, porque a gente tenta criar formas delas estar presente aqui com a gente e ter momentos para troca. A gente sabe quantas pessoas acessaram o curso gratuito e a gente recebe muito feedback, a gente lê um por um agradecendo, então, mais de 19 mil downloads. Mas a gente não tem um sistema para medir, de fato, o impacto. Isso é uma coisa que a gente quer realmente fazer, mas sendo bem sincero aqui, eu não vou mentir dizer que a gente mede e que a gente tem esse número porque não faria sentido, mas é uma vontade, uma coisa que a gente quer muito fazer porque a gente escuta muita coisa legal da galera, a gente escuta muita história legal e isso é muito legal e seria mais legal ainda ter isso mensurado para conseguir e aí tem sistema B, tem várias outras coisas legais que dá para entrar quando está mensurando. Obrigada, Augusto, obrigada, Debra, querida. Também virou aluna, como é que pode? Érica, você ajuda aí a fechar, trazer as questões finais aí para a gente explorar bastante? Claro, tem várias. Vale aí, querida. Seguindo aqui a hora, o Rodrigo perguntou se vocês vendem marketplaces, Arthur pedindo para falar sobre o Batman, se ouve tem mais. Bruno, como vocês mensuram o impacto? Acho que depois a gente fala mais, né? Bom, o Batman é o diretor de atendimento, o Batman é o pug do Dudu, então quando a gente começou a dobra lá no quarto de visitas dele, a gente não tinha mesa, daí a gente arrancou a porta, fez uma mesa com a porta e a gente ficou sem porta, o Batman entrava o tempo todo e aí quando a gente ia xingar ele por ele estar comendo papel ou por estar fazendo cocô xixi, eles olhavam assim super fofinho e a gente pensou, vamos usar o Batman como um instrumento de empatia para conseguir se conectar com o cliente, até porque o atendimento ruim das empresas era uma coisa que nos incomodava bastante, então a gente pensou, vamos fazer a pessoa entrar no chat ali e ser atendida por um cachorrinho fofinho e já quebrar um pouco essa barreira que normalmente existe entre cliente e empresa, então o Batman é o nosso chefe, é o nosso diretor de atendimento, eu vi ali que alguém comentou como vocês ganham igual e faturam 50 mil, é 250 na verdade, não é 50, só para corrigir ali, e qual era a outra pergunta, antes ou depois do Batman? É, se vocês vendem em Marketplace? Não, a gente tem só no nosso site mesmo, a gente tem medo que isso possa perder a experiência que a gente gosta de perder. Augusto, explica o que é Marketplace, o pessoal não tem a obrigação de saber. É, o Marketplace, então, seria tipo, por exemplo, ter a venda dos nossos produtos num site, por exemplo, da Magazine Luiza ou da Americanas, são empresas que abrem para que outros, são sites, plataformas que abrem para que outras empresas coloquem seus produtos, seus produtos ali para vender. também chamado de uberização, são esses modelos de negócio que aproximam oferta e demanda, tem até gestor público querendo fazer uberização, né gente? Não dá para encaixar tudo assim não. Por exemplo, o mapa das máscaras, ele é quase um Marketplace, não é porque ele não tem a venda por ali, ele tem na verdade a informação que aquela pessoa vende máscaras e aí, tu entra em contato com ela pelo WhatsApp e faz a compra com ela, não tem a dobra intermediando a venda. Uma outra pergunta da Cecília, nessa fase sem produção, se vocês conseguem de alguma forma ajudar financeiramente, ele já falou um pouco, né? Mas da parte financeira. A gente está produzindo duas vezes por semana com a equipe reduzida, até porque obviamente diminuiu o volume de vendas, agora na quarentena. Então, o que a gente está tentando fazer é o que eu comentei antes, de criar valor de marca, no momento que a gente teve empatia com as pessoas, entender que não era o momento de comprar itens de desejo, que é o que a gente vende, e se transformar numa plataforma de conteúdo gratuito. E agora, nesse segundo ciclo que a gente chama, entrar para o além dos conteúdos, entrar com curso pago e com produtos de decoração, já que as pessoas estão mais em casa, olhando para o seu ambiente, querendo mudar usar produtos de decoração para se sentir melhor mesmo no seu ambiente. Houve vários postos de pessoas, remodelei minha casa ou remodelei minha parede, e a gente vai tentar atingir um pouco esse público e também já vai, é aquela coisa que a crise força a criação de coisas novas e é muito isso, porque a plataforma de conteúdo é uma coisa que a gente já queria fazer e nunca tinha feito, ficava só na cabeça, os produtos de decoração também, e agora a gente está fazendo tudo super rápido, fora os projetos como o Mapa das Máscaras, também tem o Rango Dobrado, que é um armário na porta dos mercados com comida para as pessoas pegarem, tipo, sobrou, deixa aqui, não tem, pode pegar, a gente fez um DIY, uma página explicando como fazer isso em casa, isso na sua cidade, rangodobrado.com.br Que lindo, né gente? Cheio de propósito. Queria fazer uma perguntinha, alguns empreendedores sociais, eu ouvi isso também do Hugo, dos Ereses, às vezes tem uma demanda incrível nacional e aí se vê tendo que tomar uma decisão, assim, vamos atender 200 mil compras que quiseram entregar em um mês, isso quer dizer o quê? Eu tenho que comprar da China, eu tenho que trabalhar com Epox? Qual o tipo de tomada de decisão que eu tenho que fazer quando o mercado vem com tudo, querendo muito vocês, mas vocês têm aquela questão de propósito. Como é que vocês tomam decisão? Como é que é isso? A gente diz não. Quando vem pedido assim, a gente diz não. A gente já negou pedido de um milhão de carteiras, a gente já negou pedido de 70 mil carteiras, porque na época, a gente não, por exemplo, hoje a gente já aceita pedidos um pouco maiores, mas nada muito grande, porque a gente faz tudo um por um, com pessoas aqui, locais fazendo, e se a gente aceita um maior, normalmente a entrega tem que ser parcelada para dar tempo, não dá para ser tudo de uma vez. E justamente por isso que você comentou, se a gente tivesse que entregar 500 mil carteiras, um milhão de carteiras, num prazo pequeno, ou enfim, um milhão seria levaria a ano, não seria como, a gente teria que comprar da China, teria como, a gente teria que comprar da China com elas prontas, pagar um valor muito barato, e totalmente contra o nosso propósito de produção local, de não ter uma produção em massa desnecessária, enfim, iria totalmente contra, então não fez sentido nenhum, e a gente teve que dizer não para várias empresas bem grandes, assim, e aí é legal, porque algumas depois de um tempo voltam e entendem qual é a parada e aí se adapta a isso e aí a gente vai vendo, a gente teve parcerias com empresas muito legais, com várias mesmo. Ana Erika, me ajuda aí, Erika, momentos finais, aproveitando aí Augusto, quem quer falar? O Rodrigo, não tinha visto aqui antes, ele tinha falado sobre a diferença de experiência, né, na compra, que é exatamente isso, né, você pode falar mais um pouquinho? É, exatamente isso, assim, porque a gente, por exemplo, no site da Dobra, ali tá, você tá há tantos segundos no site, vem o Batman te chamando, te dando um oi, dizendo pra ficar à vontade, tem uma explicação sobre o produto, embaixo tem um videozinho da gente explicando como é que é, se tu comprar por ali, tu vai receber um e-mail, com um gifzinho de pessoas pulando com o teu nome, uma semana depois vai receber um outro e-mail com dicas de séries, do Netflix e playlists do Spotify, enfim, tem toda uma experiência que, além de ter a experiência do produto, do cofrinho, do post-it, tem a experiência da web, assim, sabe, que tu tem ali na plataforma da Adobe e depois com os e-mails, então a gente, fora o atendimento, vamos supor que tu vai comprar num marketplace, tá com uma dúvida e aí tu chama ali e um robô te responde, não te responde muito bem, alguém te responde e não é do jeito que a dobra responderia, isso pode prejudicar um pouco, sabe, um pouco não, bastante a experiência do cliente, sabe, a gente tenta olhar desde o momento que ele vê o primeiro anúncio até ele, tipo, o pós e o pós, assim, até ele reciclar um ano depois que comprou, sabe. Quem mais quer encerrar? Érica, ajuda aí. Tem uma pergunta aqui para o Henrique, a logística reversa, tem a Paula, está perguntando. É, tem a questão de mandar as carteiras de volta para a gente, a gente manda para a Bumera reciclar e aí transforma num material que é tipo uma lona e que a gente vai começar até, era uma pauta para agora, mas enfim, teve uma pausa, né, por causa do corona, mas a gente vai começar a vender produtos feitos de produtos reciclados, então, com carteiras e com material, com esses produtos tem, que a gente ainda não tem é do tênis, que a gente quer pensar em alguma coisa, tipo, sei lá, dou o seu tênis para alguém e aí ganha desconto no outro ou manda de volta para a gente e a gente remodela ele por ser uma produção muito artesanal porque o tênis é feito com um ateliê caseiro de um pai e um filho numa cidade aqui perto de Montenegro, tudo sob demanda também, então, fica um pouco mais difícil de conseguir fazer isso, mas é uma coisa que está no radar também, mas com os outros produtos do site que a gente tem, sim, e é bem legal, a galera curte bastante. Legal, Henrique, de empreendedor para empreendedor, você não quer fazer uma pergunta, não Henrique, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, Henrique Drummond, no solar? Oi Augusto, parabéns aí pela iniciativa, eu não conhecia, conheci agora, ainda bem que a Ruth me convidou, a Ruth, para participar do Zoom, eu achei bem legal, quando você começou a falar das carteiras, eu não imaginei que fosse especificamente da carteira, apesar de você ter falado que era o carro-chefe, mas eu achei bem legal que vocês têm um portfólio bem amplo de produtos, atuam com várias costureiras, deu a entender que a proposta de vocês, como a própria professora Cívia comentou, é muito a questão de governança, essa questão de ser inclusivo, de trazer costureiras locais, a minha dúvida é mais como que você, você falou que tem já os manuais, que as pessoas baixam e tal, como que vocês, vocês têm algum controle de qualidade ou o seu cliente, ele entende que vai ter alguma variação de um produto para o outro e isso faz parte dessa, talvez até do próprio valor da marca, essa variedade, essas oscilações, eu não sei se o seu cliente é principalmente compras individuais ou são grandes empresas que compram em quantidade e eventualmente poderiam esperar algum certo controle. Baita pergunta, baita pergunta porque acontecem as duas coisas, acontecem o controle de qualidade e acontecem as variações, as variações, variações, é difícil, mas enfim, quando acontece alguma variação assim, a gente explica para o cliente e normalmente ele entende quais são essas variações, pode ficar um pouco, tem dificuldade de falar essa palavra, pode ficar um pouco tortinho porque a gente corta ela manual numa máquina bem manual mesmo, então às vezes pode ficar uma coisinha tortinha, um pouquinho para o lado esquerdo ou um pouquinho para o lado direito diferente do mockup 3D e isso são coisas que a gente tenta sempre pegar no controle de qualidade, então toda vez que volta da rede as carteiras tem uma conferência de uma por uma para ver se ficou um pinguinho de cola, para ver se ficou muito torto, para ver se ficou dobrado errado ou costurado errado e aí a gente tenta não deixar passar, mas às vezes acontece de passar e normalmente quando a gente explica que era artesanal, feito um a um, feito a mão, quase todo, as pessoas tendem a entender, mas a gente, enfim, se a pessoa não curte a gente simplesmente troca sem burocracia nenhuma, a pessoa manda, olha, comprei, não gostei, na hora que eu esperava eu quero trocar, a gente está, beleza, só nos conta porque tu não gostou, o que a gente poderia melhorar e a gente está mandando aqui o estorno para ti ou tu pode trocar para um outro produto e resolve na hora. Super, super love brand, super love brand, maravilhoso. Gente, eu vou encerrar, dá vontade de ficar com ele para sempre, né gente, maravilhoso. E eu ouvi dizer que o Rio de Janeiro é super mercado importante para eles, fala quem são os mercados mais conscientes de dobra, quem compra mais dobra no Brasil. O estado do Rio de Janeiro é o nosso segundo maior público do Brasil. Quem é? São Paulo, Rio de Janeiro e depois o Rio de Janeiro. Muito bem, viu Arthur, viu Débora, a gente está mandando ver aí. Prata da Casa não faz só milagre em casa, não, em geral não faz, né? A gente que é de uma universidade jesuíta sabe bem que é diferente. Então Augusto, muito obrigada, a gente vai ter uma última aula aberta que vai ser justamente com Empresa B, queria convidar você, o Pedro Teles, Comunidade B Nacional, Pedro Teles, querido, ex-aluno do Rio, ex-aluno nosso, empreendedor dentro do Rio de Janeiro também com a empresa dele Compras Tudo Bem, ele é o responsável nacional pelo sistema B e está à disposição aí para tirar vocês do pendente e para o B definitivo, né Inês? Bom, deixa eu falar, deixa eu falar, agora eu estou aqui passando mal com isso. Bom, antes de mais nada, parabéns, e eu ia falar sobre isso, mas eu ia ficar quieta por causa da hora. Não perca, assim, eu posso te falar como professora de processos, dá para ver que você conhece bastante sobre o seu processo e cada dia mais você vai conhecer mais sobre o seu processo, não necessariamente pelo produto que parece ser, que a carteira, você já viu que não é o seu produto, né? Então, por esse lado, ok? Agora, como multiplicadora B te dou essa luz, vai fundo, mergulha fundo, porque alguém que fala sobre propósito e impacto com a força que você fala, esse é, você já descobriu, só falta executar, esse é o seu verdadeiro produto, então, gasta um tempo pendente, pelo amor de Deus, né? Já tirei sua pendência, mas quando o Pedro vier, aproveita, cola nele e vai junto, porque você tem que despendenciar imediatamente. Não, com certeza, a gente realmente tem até um quadro no sistema que a gente usa, como se fosse um trelo, que é só para o sistema B de coisas que a gente tem que fazer para conseguir atingir. Muito bem, viu? Já estão chamando para a Chinch, então, te convido aqui para estar com a gente dia 3 de junho, quarta-feira, 7h30, a gente vai receber o Pedro Teles, Comunidade B Nacional e a Roxana Correia da empresa B, certificada já na área de consultoria de meio ambiente, o nome da empresa, eu tenho duas empresas, o Henrique bem sabe como é que é empreender na área híbrida no Brasil, como organização híbrida, tem que abrir duas PJs, dois contadores, dois advogados, fora isso, a Roxana Correia é a empresa B de duas empresas, mas uma já é certificada que se chama Casa do Futuro, então, dia 3 de junho, quarta-feira, estamos aqui de novo, para o tal gusto, chame seus amigos, seus colegas, vai ser um prazer. Obrigada! Muito obrigado, qualquer coisa, só chamar o Batman no chat do site, que é a gente mesmo que responde um por um. obrigada, tudo de bom aí, amigos do Brasil inteiro, do Rio de Janeiro e os alunos. Bom reto de semana, tchau, tchau, foi um prazer. Tchau, um abraço a todos. tchau, 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 obrigado Henrique, querido, tchau, tchau Arthur, tchau Paula, Nelson, até logo, gente, obrigada, Erika, me só atrapalho, né, Erika, de vez em quando eu atrapalhei você, né, Erika? Beatrio ficou caladinha, mas ajudou bastante no chat, obrigada, Beatrio Canto, nossa tutora do curso, sênior, chique pra caramba, hein, tem professora doutora sênior, tutorial no curso à distância. Eu tenho, eu sempre tenho dúvidas, perguntas, porque todos os palestrantes são super inspiradores, mas a turma, tá se tão empolgada, tão engajada, tem perguntas tão interessantes, mas em toda quarta-feira, eu fico com vontade, eu quero saber mais, eu quero eles participarem mais, eu gostaria de, mas amando essas palestras, trazendo muito, desde a realidade, conceitos, eu acredito que estamos todos aprendendo e curtindo muito da experiência. Bom, Beatrio, prazer mesmo, tenho um orgulho, uma honra tê-la a bordo, junto com a querida Erika Lausen. Obrigada, valeu, Luísa Martins, tudo de bom! Tchau!